E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo do acompanhamento da obra da Reserva Parque Clube Águas Claras, que é o EPTG, Parque Ecológico de Águas Claras, que é o terceiro acesso, e ali, eu não sei se eles vão fazer um novo acesso ali, o EPTG para aquela via, ali, adianta, interditado, eu não sei se vão fazer um novo acesso ali do Fabio, e já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Ali, olha, essa futura moradia, eu acho que ali está faltando uns duas ou três torres, ali, olha, estão começando a levantar, mas antes, ali abaixo ficou o Parque Quay, né? Eu tenho acesso ali por baixo, olha, ali por baixo você pode ir sentir o EPTG, o EPTG, ali para acessar as águas claras, ali pelo Parque Quay, olha, ali por baixo, onde aqueles caras estão passando. E mostrar aí essa bela imagem, olha que massa. Visão aérea. Um abraço aí para todos da chácara. Acho que tinha duas pessoas ali, olha. Olha, olha que bacana. Ali, eu não sei se vão levantar mais duas ou três torres. As duas dali, lá de lá, foram as primeiras a serem entregues. Dessas duas ali, eu acho que só ali da ponta, do lado de lá que foi entregue, essa daqui, acho que ainda não foi. Então, eu vou ter essas duas ali que serão entregues também. Um, tipo, dois, quatro, seis, acho que aqui vão ter mais três torres, olha, um aqui, outro ali e outro ali. E, óbvio que eu não, que eu não dei zoom, né? Então, ali tem uma piscina olímpica, ali é a academia grande, umas quadras ali. Ali tem piscina, acho que tem, tipo, um banheiro de gromassagem ali, se eu não me engano. Acho que tem estacionamento de subterrâneo também, se eu não me engano. Apartamentos dois e três quartos. Ali, ó, terceiro acesso de águas claras, aí tem um balãozinho ali, ó. Você faz o balão, ó, tchum, já chega ali, ali é a entrada, ó. Você pretende comprar um apartamento aqui no Reserva Parque Clube. Super top. Condomínio grande. Super da hora. Esse daqui eu sei que tem gente morando agora, esse daqui eu não sei se ainda foi entregue, se já foi entregue. Esses dois ali foram os primeiros a serem entregues. Ó, já fica bem perto do Parque Ecológico de Águas Claras, tem um acesso bem legal. Ó, ótima localização. Um abraço pra todos, moradores, aí, do Reserva Parque Clube. Aguas claras, quatro estações de metrô tem. Capidades, jovens, começo assim de fácil. Um momento bem. Vai dar um giro. Ali, ó, ali tem as piscinas. Mais as todas as banheiras de litio. As todas as banheiras de litio, se eu não me der. Eu vou começar a levantar 3 torres ali, esses 2 estão bem adiantados, ó tem uma piscina Eu acho que não, é lona, e ali é entrada, aqui eu acho que eu acho que é as claras Aqui é o mais bacana, ali, Vicente Pires, um abraço para todos, Vicente Pires, IPTG, aqui ó, Esse é o acesso de águas claras Esse aí, cerrar o vídeo com essa bela imagem, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, e eles estão criando uma nova pista ali para desafogar aquela parte, né? E dar uma continuidade ali na ciclovia Então, é isso aí Isso, seu like, se inscreva no canal, que Deus abençoe a todos Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.